Faltam três dias para o leilão da BR-381, a chamada Rodovia da Morte. A concessão será para o trecho entre a capital mineira e o governador Valadares. Esta é a quarta tentativa de passar a rodovia para a iniciativa privada. E o Marcos Lessa chega com detalhes pra gente desse leilão, leilão, né Marcos? Exatamente, Nico. Esse leilão que a gente tanto espera, né? Pra que essa rodovia seja duplicada o quanto antes e que a 381 deixe de ser palco de constantes acidentes. Pois bem, duas empresas apresentaram as propostas, né? Pra participar deste leilão que está agendado para a próxima quinta-feira, dia 29, a partir das duas da tarde, na Bolsa de Valores, em São Paulo. Essas empresas são a Cita, a Terpa e também a Opportunity. Essas empresas vão participar deste leilão. Conforme você disse, né? É a quarta tentativa deste leilão de concessão da BR-381 no trecho norte da rodovia entre Belo Horizonte e governador Valadares. Houve uma tentativa em novembro do ano passado, bem como em 2021 e 2022, porém teve aí o fracasso. Não houve empresas interessadas em participar deste leilão. Então, pra atrair novas empresas, Nico, pra participar deste leilão de concessão da BR-381, o governo fez mudanças ali no edital pra atrair novas empresas. Entre essas mudanças é a retirada de um dos trechos da BR-381, e o edital, né? Ele teve mudanças no edital, então retirou ali na região metropolitana de Belo Horizonte, bem no anel rodoviário ali, que é a desapropriação de famílias que moram ali naquela região, cerca de 10 famílias. Então, essa responsabilidade passa a ser do governo federal e não mais da iniciativa privada. Portanto, houve aí, né? Então, empresas interessadas pra participar deste leilão que a gente tanto espera, tanto aguarda, que vai acontecer aí na próxima quinta-feira, dia 29, a partir das 2 da tarde, na Bolsa de Valores de São Paulo. Nico, eu volto com você. Obrigado, vamos aguardar, vamos aguardar. Obrigado, é, vamos aguardar, né? Deixa eu fazer um registro aqui, agradecer o Fred Seixas e o Igor França, a turma do DRD que teve com a gente aqui, né, durante a entrevista que o Saulo conduziu, fazendo a cobertura aí pro DRD. Obrigado, viu, meninos, pelas visitas aqui.